A íntegra do nosso último evento sobre a reforma tributária, o alerta para as empresas que acumulam créditos de ICMS e uma oportunidade para os indivíduos que possuem ativos do exterior e aderir ao recente ABEX. Eu sou o Matheus Boeira e esse é o resumo do nosso Tax e Ponto, o informativo do Buenotex, com notícias de destaque do universo tributário brasileiro, direto ao ponto. Nesta newsletter, a Fernanda Lainz fala sobre o tema do acúmulo de créditos de ICMS e a problemática que a reforma tributária acrescenta a esse problema já tradicionou algumas empresas. E eu avalio uma oportunidade que temos percebido que alguns condomínios perderam quando aderiram ao recente ABEX e atualizaram os ativos que possuem no exterior. Acesse o conteúdo completo dos nossos artigos em bueno.tex e se inscreva para receber a nossa newsletter mensal. Siga a nossa página no LinkedIn e o nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos eventos e notícias de qualidade, tax e ponto.